É, meu filho, não é fácil não, hein? Hoje inicia a Feira do Empreendedor em São Paulo, no Parque A&B, mais precisamente no Pavilhão Sul. Vai do dia 18 a 21 de fevereiro e começa exatamente às 10 horas e vai até às 21 horas. Então não tem desculpa para você não participar dessa feira e aproveitar e conhecer aí os 440 expositores. É a maior feira do Brasil, pessoal. Se você não pode ir de manhã, dá para você ir à tarde. Se você não tem condições de ir à tarde nem de manhã, tem o período da noite e são 4 dias, de 18 a 21 de fevereiro. No dia 19 eu estarei presente no estande da Barato Máquinas a partir das 13 horas e vou fazer lá um mini workshop, uma mini palestra sobre sublimação, tá certo? E aí, para finalizar, eu tenho uma dica aqui especial para você. Se você não tem condições de pegar um ônibus ou não quer estresse de trânsito, não quer gastar com estacionamento, que às vezes é muito caro, gastar gasolina, e aí o que você pode fazer? Simples, fiz uma colinha aqui. O SEBRAE, ele tem aí o que eles chamam de Missões do SEBRAE. O que é isso? São veículos saindo dos escritórios regionais no interior, tá certo? Os 4 dias de feira, e aí você pode pegar uma carona com essas Missões do SEBRAE. Então não tem desculpa para você não participar, meu filho. Presta atenção, hein? Estou de olho em você. Se você tiver alguma dúvida, pode ligar lá no 0800 570 0800. Vou deixar aqui, ó, aqui embaixo no vídeo, o link do site para que você possa se cadastrar, fazer a inscrição, para que você participe lá dessa feira, tá certo? A entrada é completamente gratuita, você não gasta nada, e ainda tem a opção de vir com a Missão do SEBRAE. Me ajuda aí, né, meu filho? Não dá para ficar fora dessa. São 40 mil metros quadrados e 440 expositores. Não esqueça, dia 19 estarei, a partir das 13 horas, lá no stand da Barato Máquinas. Vamos trocar uma ideia bem legal lá, fazer uma palestrinha, um workshop, tirar suas dúvidas. E o mais interessante, sabe o que eu vou fazer lá? Adivinha, vou entrevistar você que acompanha todo o meu trabalho. Exatamente, vou entrevistar você. Olha só, já estou preparado aqui, porque eu quero saber o que você deseja, né, que a sublimação transforme na sua vida, para você que vai iniciar, né? Agora, se você já está no mundo da sublimação e está entrando aí, querendo conhecer a Feira do Empreendedor, eu quero saber se a sublimação, por exemplo, já está transformando a sua vida. Então, eu vou passar a palavra para você. E aí, o que a sublimação pode transformar na sua vida? Eu quero que você responda para mim. Vou passar a palavra para você. Então, eu aguardo você aí, dia 19, às 13 horas, no stand da Barato Máquinas. Beleza? Ó, fico aguardando que eu vou entrevistar você, hein, meu filho?